Fala povo, beleza? Tô aqui com minha camisa de Guarini hoje Essa camisa é... Vlog de hoje, meio PGP News Mas é vlog porque tem um pouquinho de história e tal Bom, então hoje é meu aniversário Eu não sou muito fã do meu aniversário não Mas enfim, primeiro assunto Vocês lembram que eu falei no PGP News de ontem? Sobre a queda do Fumic lá e tal E hoje ele fez uma declaração Não por conta do meu vídeo, lógico Mas assim, ele falou que ele viu muitos comentários e tal E ele fez uma postagem falando o que aconteceu E muita gente fala, o que ele falou sobre o assunto E ele não tinha se pronunciado até o momento Então, vou colocar aqui na imagem pra vocês O que ele postou e vou tentar fazer uma tradução do que ele disse Beleza? Vamos lá então Eu tenho lido alguns comentários bem Ruins sobre a minha queda no final da última etapa Do Cape Epic Eu não derrubei deliberadamente O Jeremiah Bishop De jeito nenhum Como muitas pessoas anteciparam Esse não é o meu estilo E todo mundo que me conhece sabe disso Nós nos aproximamos do Canyon Team 2 Que era a equipe dos dois que estavam na frente dele E uma velocidade muito alta O Avancine estava atrás do Kleinhans Na esquerda E eu me aproximei E eu me aproximei para passar pelo centro direito da pista Enquanto o Kleinhans se movimentou rapidamente pra direita Minha roda dianteira Minha roda dianteira cruzou com a roda traseira dele O que a gente tinha falado aqui inclusive E como resultado Eu comecei a cair em cima do Jeremiah Que é o ciclista que estava do lado dele Que ele acabou derrubando Ninguém teve culpa Isso é uma coisa que acontece nas provas de ciclismo Nas corridas de ciclismo Muitas vezes visto de diferentes ângulos Não apenas por uma câmera Na verdade estava falando aqui assim Se tivessem mais câmeras, mais ângulos Mostraria que na verdade Não foi aquilo que pareceu filmando pela câmera de trás Aí ele falou Esse vídeo que ele postou aqui está em slow motion E mostra o incidente todo Eu vou até deixar o link aqui Para vocês assistirem ao vídeo em slow motion Depois da queda Eu rapidamente observei minha bike Logo depois chegou o cameraman Ele falou Eu segui já que nós estávamos brigando Pela classificação geral Um lugar no pódium Ou seja Ele explicando porque ele pegou e saiu correndo Que eu até tinha falado Eu não achei a atitude dele muito legal Mas depois eu estava até pensando Sobre o assunto Que assim É muito fácil a gente ficar cobrando desses caras Mas o cara está lá Na última etapa Terceiro lugar do pódium Segundo lugar geral Brigando Os caras chegando atrás E o cara leva um tombo Então assim É muita coisa em jogo Então às vezes a gente é muito duro no julgamento com as pessoas E a gente não pensa o que a gente faria na posição deles Numa atualização por conta dele Ele sofreu uma ruptura de tendão Num dos dedos E ele vai ter que passar por uma cirurgia na semana que vem Por conta da queda Então ele sofreu uma ruptura de tendão Vamos torcer para que Às vezes Esse machucar de tendão Pode gerar algum tipo de Perda de movimento e tal Mas enfim Está explicado Essa é a explicação do Fumic sobre o acontecimento Acredito Piamente que foi isso mesmo que aconteceu Foi o que eu tinha imaginado Que tinha acontecido Que eles tinham cruzado roda E assim O Fumic é um cara bastante Pelo menos você vê nas entrevistas e tal Ele é um cara bastante querido no pelotão Então realmente acho difícil um cara desse Ter uma atitude de mau caráter dessa Mas então Está aí explicado Foi o que aconteceu Só dar um recadinho rápido aqui Eu já tinha falado disso no vlog anterior Mas o Marconi Ribeiro Nosso parceiro Está sorteando dois bonés Para o pessoal aqui do Pra Quem Pedala O boné de campeão mundial do X-Terra Que ele foi campeão mundial do X-Terra Agora recentemente Campeão Master Então ele está sorteando três bonés lá Então eu vou deixar o link aqui Para vocês entrarem lá E deixarem seus comentários para participar Beleza? Outro assunto Daqui a cinco dias vai acontecer O Tour of Flanders Que é uma das clássicas monumento Ou seja, uma das provas mais importantes do ano Provas de um dia E por incrível que pareça Já tem gente acampando Nas principais subidas Dessa prova Essa é uma prova belga É praticamente uma religião lá para eles E já tem gente acampada agora Esperando ciclistas Que vão passar daqui a cinco dias lá Então muito legal Muito legal essa cultura Em volta do ciclismo que existe lá Contar um pouquinho só Meu Deus que voa É uma prova que acontece na Bélgica Ela tem Duzentos e sessenta quilômetros Se eu não me engano São Duzentos e sessenta e sete quilômetros No total Com vários trechos De paralelepípedo No total são dezoito subidas E tem seis subidas Bastante importantes Algumas delas eles passam Mais de uma vez Daqui a pouco a gente fala Das subidas Mas primeiro falar um pouco Da história Que ela tem uma história interessante Essa prova Principalmente ligada às guerras Vocês sabem que eu gosto de guerra Assim da história das guerras né Então bom 1913 foi a primeira edição Da Tour of Flanders Em 2016 nós tivemos A centésima edição Todas essas provas que começaram As primeiras edições Foram antes das guerras Elas tiveram algumas interrupções Durante as grandes guerras aí A Tour of Flanders acabou tendo Algumas edições Durante a segunda guerra A história legal aqui É da primeira guerra O primeiro vencedor Da Tour of Flanders Foi um cara chamado Paul Diemann Um belga Que ele venceu A edição de 1913 Era na época Eram 180 km Se eu não me engano Então Ele venceu E 1913 Foi um ano antes De começar a guerra E no ano seguinte Ele entrou Para o exército belga E ele fazia parte De um batalhão De um batalhão De espionagem Que eles Passavam documentos Eles Iam levando de bicicleta Documentos sigilosos Pela Holanda Que era um país neutro Na época da primeira guerra Que estava lá Como neutro Não entrando na briga de ninguém Então eles faziam Esse tráfico de documentos De bicicleta Já que ele era um ciclista Profissional Ele podia ajudar O exército Dessa forma Ele acabou sendo preso Pelos alemães E ele foi condenado A morte Mas em 1918 Ele já estava preso Condenado A morte Teve o amistício A guerra foi encerrada E ele foi salvo Ou seja O primeiro vencedor Da Tour of Landes Ele tinha 25 anos Quando ele ganhou A primeira edição Foi para a guerra Participou desse esquadrão De espionagem E depois voltou para casa Como um herói de guerra Então interessante Bem legal aí Esse fato Da história E os ciclistas Que mais venceram A Tour of Landes Até hoje Foi O Atiel Bussi Da Bélgica 1940 41 43 O Fiorenzo Magni Da Itália 49 50 51 O Eric Liman Da Bélgica 70 72 73 Johan Museu Que é até aquele cara Que cruzou a parede Da Bélgica também 93 95 E 98 E mais recente agora O Jan Bunen Também da Bélgica 2005 2006 2012 E o Fabian Cancelara Que venceu em 2010 13 e 14 Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclistas Que até hoje Conseguiram vencer essa prova 3 vezes Então Tá aí É um seleto grupo E desses 6 Você tem 4 belgas Um italiano E o suíço Que é o Cancelara Bem legal Essa prova É realmente Bem legal São vários trechos Duras Como eu falei com vocês Tem as subidas Aqui É engraçado que A Turofland São várias subidas curtas Não tem nenhuma subida longa E as subidas são em Paralelepípedo Então é aquela pancadaria Geralmente não usa ataques Muito fortes Porque as subidas são muito inclinadas Então é bem legal O pelotão vai espatifando Assim que são essa sequência De subidinhas Quebra-perna Então geralmente O Cancelara correndo Era fantástico Ele dava uma pancada Aí despedaçava o pelotão Então sei lá Sobrava 5 Ele dava mais uma pancada Sobrava 3 Dava mais uma E eu sozinho ganhava escapada Então era realmente bem legal As subidas são A Paterberg Ela é a última subida que tem Porque ela acontece 13km antes da linha de chegada Ela depois dela vai plana até a linha de chegada Mas eles passam por ela duas vezes Porque com 51km pro final Eles passam pela Paterberg Se vocês olharem o mapa da Turoflander Você vai ver que são várias voltas Que eles ficam dando no mesmo lugar Então são 400m de distância Com 12% de inclinação média E 20% de máxima Lembrando isso no Paralelepípedo Então 13km do final Rola a Paterberg pela última vez E geralmente é a subida decisiva A Teinenberg Ela tem 800m 7% de inclinação média E 18% de inclinação máxima A Kruisberg Essa é um pouco mais longa 1.825m Mas também uma subida curta Essa não é lá a grande coisa Mas ela é Com 5% de inclinação média E 9% de inclinação máxima Mas já é suficiente Para dar uma quebrada no pelotão Tem a Kruisberg Que é uma subida de 600m Aí essa é dura Dura de verdade Porque são 13% de inclinação média E 22% de máxima É bem duro A Old Cremont Aí essa também é mais longa São 2.500m de extensão 5% de inclinação média 4% de inclinação média E 12% de inclinação máxima Só que uma de 2.500m com 12 de máxima Também já dá para dar uma espatifada no pelotão Canarieberg Essa vai acontecer faltando 70km para o final Como eu já falei Vai espatifando pelo meio do caminho Essa prova dificilmente chega a pelotão Dificilmente mesmo Pela quantidade de subidas 8% de inclinação média E 14% de inclinação máxima Então essas são as 6 subidas principais da prova E vai ser muito legal Vale a pena conferir Vai passar no dia 1º de abril Dia da mentira Então confiram Não sei se a ESPN vai passar Ou se tem algum canal que vai passar Mas fiquem ligados aí na internet Para ver se vocês acham Alguma forma de assistir Beleza? Bom, então é isso galerinha Espero que você tenha gostado Like no vídeo Gosta de fazer essas contextualizações históricas Da prova aí É sempre Eu acho interessante Então acho que talvez Alguém ache interessante E é isso Beleza? Espero que você tenha gostado Like no vídeo, inscreve no canal E vou lá comemorar meu aniversário Falou!